Amigo Amigo Maior que o pensamento Por essa estrada Amigo vem Por essa estrada Amigo vem Não percas tempo Que o vento É meu amigo Também Não percas tempo Que o vento É meu amigo Também Amigo vem Em toda a parte Todo o mundo tem Em toda a parte Todo o mundo tem Se alguém Se alguém ouve Que não queira Estão contigo Também Também Se alguém ouve Que não queira Estão contigo Também Também Aqueles Aqueles Que ficaram Em toda a parte Todo o mundo tem Em toda a parte Em toda a parte Todo o mundo tem Em sonhos Em sonhos Me visitaram Trás Outro amigo Também Em sonhos Também Também Grande Zeca Afonso E já agora Quem diria que Muitos anos depois Eu estaria aqui No Algarve Aldeia da meia praia Ali mesmo Ao pé do lago Vou fazer-te Uma cantiga Da melhor Que sei e faço De monte Gordo Vieram Alguns Por seu próprio pé Um chegou De bicicleta Outro Foi De marcha A ré Quando os teus olhos Tropeçam No voo De uma Gaivota Em vez Depois Se vê peças De ouro Caindo Na volta Nem aqui Via Se ponte a pé Ao totem Leva-te o Corro Caduludo Quem dera Quem era que o gente Tenha De agostinho A valentia Para alimentar Senha Desganar A burguesia A Deus A Deus A Deus e se amam-te Gordo Nada Aprenda Ao mal Passado Mas nada Aprenda Ao presente Se só Ele é o enganado Quanto a ti Quanto mil Mas tu aqui era uma orquestra quem diz o contrário a tolo Se a má língua não cessa eu daqui vivo não saia Mas nada a pagar no presa dos índios da meia praia Foi sempre tua figura, tubarão de milapares Deixas tudo à dependura quando na presa reparas Deixas tudo à dependura quando na presa reparas